Olá, gente. Pessoal chegando. Andressa, Tomás, Fabiano, Charles, Vivi. Tentando um pessoal legal, Paulo Coréia, Vanice, gente conhecida de todos os lugares. Que legal. Vou esperar o pessoal entrar aí. Até o meu filho do Aeroclube está aí, Matheus Clovan, filhote. Rick Lopes, Gabi, Luiz Felipe, do Rio, Paulo, meu cunhado, todo mundo aí. Enquanto a gente espera o pessoal entrar aqui, vou cantar uma música pra vocês. Cantar uma musiquinha pra vocês, então. Se chama Ballad for Frizzell. Depois a gente explica o porquê dessa música. Enfim chegou o entardecer Os sonhos voltam a ser Simples, livres como antes Pouco a desejar E se amansa em mim Feito um nó Que se faz Com os dias São de cristal São de cristal São de pó Vão com o vento E se quebram Para nunca voltar Os dias E eu Que até pensei Em te prender Mas quis deixar O tempo ser Enfim Enfim areia Que cai Lenta Mesmo Entre os dedos Juntos Eu E o sinal Que se acorda Em mim Feito um nó Feito um nó Da manhã Todos os dias Todos os dias São de cristal São de pó Vão com o vento Vão com o vento E se quebram Para nunca voltar Os dias E eu Que até pensei Em te prender Então gente Eu tava ansioso Aqui pra convidar Um cara Pra conversar Com vocês Esse meu Grande amigo Seja bem-vindo Meu amigo Fabiano Vamos ver se ele Tá aqui Já Convidando ele Pra entrar Conosco Oh meu amigo E aí Maninho Seja bem-vindo Que alegria Falar contigo Boa noite Alegria minha Imensa Estar aqui Nessa live Com você Essa noite Fantástico Maravilhoso Deu certo Deu certo Eu nunca tinha Feito a live Assim não Com duas pessoas Nunca Assim não Muito bacana Bom demais O áudio Tá muito bom Aqui Tá bom Então tá ótimo O áudio aí Tá chegando legal Tá Tá chegando Tá chegando sim Tudo tranquilo Gente eu gostei De apresentar Esse meu amigo Que Ó minha esposa Entrou ali Ela tá em algum lugar Ela não tá aqui hoje Ela tá no grupo de oração Ela entrou aqui Beija amor Ela tá chocada comigo Um abraço querida Um abraço Não nos conhecemos ainda Mas em breve Vamos conhecer Cara eu tô Eu tô muito Muito ansioso Pra apresentar Esse Esse grande amigo Que Deus colocou Na minha vida Nos últimos tempos A gente quer Eu quero Eu queria na verdade Contar um pouco Da história De como é que a gente Se conheceu Fabiano E depois a gente Explicar o que Que a gente tá armando O que que a gente Tá pensando Em fazer Nos próximos tempos Fabiano Tu que é o cara Que iniciou Com tudo isso Conta pro pessoal E como é que a gente Se conheceu Rapaz Eu sou muito Ai A história não Eu sou muito De ficar futricando Procurando as coisas E procurando Eu No início do ano Eu tive um intimato De Deus Pra recomeçar Um novo trabalho Na igreja Porque eu sempre toquei Na igreja E fui me profissionalizando Aquela coisa toda E me distanciei Um pouco do serviço Assim Do ministério Em 2003 Eu deixei Assim O ministério Fiquei mais Com as minhas coisas Profissionais Dedicados A minha carreira Artística Enquanto músico Instrumentista Mas Deus Sempre me pedindo Falando comigo Que eu precisava Fazer alguma coisa E eu sem saber O que fazer O que que eu vou fazer Porque o tipo De música que eu faço É um tipo de música Muito diferente Não sei se as pessoas Vão aceitar isso E tal E sem saber Como fazer E aí No começo do ano Eu viajando de férias Com a minha família Andando na praia Rezando Orando Pedindo a Deus Para me dar uma Sabe Uma Me dar uma ideia Sabe O que fazer Aí eu fiz um compromisso Com Deus Esse ano Eu vou gravar Pelo menos uma música Aí fiz uma composição Eu já tinha feito Umas coisas Eu vou gravar Pelo menos uma Vou lançar E aí vamos ver O que que vai dar Pelo menos uma E aí foi essa coisa Aí tá bom Passou o tempo Vim trabalhando E tal E aí em agosto Eu fui tocar Numa igreja Num grupo de oração Numa missa Na verdade E um rapaz Amigo meu Falou O Rondinei Falou Você conhece o trabalho Do Maninho Expliquei pra ele O que eu queria fazer Que era uma coisa Mais de música brasileira Na igreja Que não é uma coisa Muito comum Você conhece o trabalho Do Maninho Eu falei Cara não Não conheço Aí eu fui futricar Fui olhar Quem era o Maninho E tal E comecei a ouvir As letras As coisas Falei Cara esse cara É diferente Eu preciso Eu preciso Entrar em contato Com ele Ele é especial Esse cara Era tudo que eu precisava Alguém Alguém que Fizesse alguma coisa Com mim Trabalhasse comigo Principalmente com as letras Porque as minhas músicas Sempre foram muito simples As minhas músicas cristãs Com letras Sempre foram assim Músicas com uma letra Uma mensagem muito direta Às vezes bíblica Mas não com poesia E o tipo de música Que eu faço Que é um tipo de Música mais complexa Mais arronda Que necessitava disso De alguma coisa Mais poética E aí eu pedi Para um padre Amigo meu Padre Delta Padre Acho o telefone do Maninho Para mim Que eu preciso falar com ele E eu vou atrás Quando eu quero ir atrás De alguém Achar alguém Eu vou De um jeito E aí o padre Mandou Entrei em contato Com o Maninho Mandei uma mensagem Para ele Já ouviu minhas coisas E a gente foi E estamos aqui Foi tudo dando certo E a gente já começou Eu estava em viagem Até de férias também Voltei Já passei uma música Para ele Ele fez uma letra Muito rápido Ninguém nunca fez isso Poxa, eu mandei a música Para ele Num dia No mesmo dia Ele já mandou a letra Eu falei Que isso, cara Esse cara é uma máquina O cara escreve super rápido E estou super feliz Porque foi uma resposta De Deus mesmo É um milagre De uns uma resposta Porque assim Deus me mostrou Olha, então o caminho É esse É esse caminho mesmo Então você vai fazer Isso que você quer fazer Esse trabalho Esse tipo de música E está aqui a pessoa Para trabalhar junto com você E o Maninho E poxa Está dando super certo A gente está com um monte de coisa A gente precisa organizar Mas a gente já tem um monte de coisa Pronta já Nessa música Ele cantou aí agora Ficou maravilhosa A letra É uma música instrumental Minha E ele colocou a letra E ficou linda Parabéns, Maninho Ficou lindo isso aí, cara Agora Você tocou Eu fiquei imaginando agora Fabiano O povo não te conhece Assim como eu não te conhecia Para quem não conhece Esse homem Que está aqui agora Conosco Aqui nessa live Esse é É uma pessoa Que Que tem Uma qualificação enorme O Fabiano É músico Professor Guitarrista Violonista Hoje eu considero Um dos maiores nomes Assim Do nosso jazz MPB nacional Do que está acontecendo Agora no cenário nacional O Fabiano É um cara talentosíssimo E tal Quando eu comecei A ouvir as coisas Do Fabiano Houve uma identificação Assim imediata Com as coisas Que ele fazia As melodias dele Pareciam Que estavam me chamando Para fazer letra Sabe Isso é coisa maravilhosa E o pedido dele Foi na verdade Um presente para mim Encontrar as melodias Do Fabiano Foi algo Que Deus realmente Me deu de presente Nesse ano E a gente está trabalhando Muito agora Para quem não sabe A gente está começando Agora um projeto Maravilhoso De músicas Que estão Que eu estou fazendo letras A partir de músicas Já compostas pelo Fabiano No ano passado Fabiano E nós estamos fazendo Versões delas Com letras Até agora O resultado Maravilhoso Sim E a gente Ainda Precisamos pensar Como a gente vai lançar Isso aí Mas logo logo Vocês vão ter O resultado Disso aí A gente vai estar lançando Nas redes E tudo Para vocês conhecerem Porque está ficando Belo mesmo o trabalho Para quem a gente mostra Pelo menos para quem eu mostro O pessoal está Enlouquecido Com as coisas E para a gente Para mim está sendo Uma experiência fantástica Porque ouvir as minhas músicas Instrumentais E agora com letra Engraçado isso Eu não tinha tido Essa sensação ainda Porque eu sou da música Instrumental Então a gente adora Tocar música instrumental Mas quando coloca letra Eu acho que é porque Também a minha identificação Com a coisa da canção Porque eu sempre ouvi Muita canção Sempre gostei de cantar Também na igreja Cantei sempre mais na igreja Mas sempre cantei Música brasileira Sempre ouvi muita Música brasileira em casa Então Essa coisa de ouvir A minha música Com a letra É uma outra coisa É uma sensação Diferente Parece que é Um novo vigor É uma nova Sabe É uma experiência Fantástica É coisa boa Coisa boa Essa música Em especial Que eu cantei agora No início Até ontem Eu estava aprendendo A tocar a música Porque as músicas São complexas O Fabiano é um cara Que é um instrumentista Maravilhoso E eu sou um instrumentista Assim ó Eu toco aquilo Que preciso Mas ficou bom Ficou bom O que você fez aí Ficou excelente Obrigado Obrigado Mas assim Essa música Na verdade Ela se chamava Originalmente Continua se rompendo Graças a Deus Ela se chama Ballad for Frizzell É mas a gente pode mudar Esse nome A gente muda O pessoal O pessoal provavelmente Não conhece Que não acompanha O cenário de jazz E não conhece É O Bill Frizzell É um guitarrista especial Assim Porque Ele é um guitarrista Americano de jazz Mas ele tem Uma particularidade Ele não é um cara Virtuoso Não é um cara Que toca rápido Não é um cara Mas ele é um cara Que tem uma sensibilidade Assim Ele é muito diferente E a personalidade Também dele Eu já vi Umas entrevistas dele Ele é um cara Super humilde Ele é tão humilde Que ele não sabe O que fazer Se o repórter Vai conversar com ele Ele é sempre muito Sabe Pra dentro E quando toca Tem coisas dele Que são maravilhosas Eu não gosto de tudo Que ele faz Mas tem coisas Que são fantásticas E me interessou Quando eu ouvi Eu falei Cara Muito diferente isso E me inspirou Eu comecei a ouvir As coisas Me inspirou Vou fazer uma balada Em homenagem a esse cara Eu gosto muito De fazer música Em homenagem aos outros O meu disco Tributo Esse último disco Que eu lancei Que é o meu instrumental É música pros outros Tem música pra mim Minha esposa Tem música pro meu filho Tem música pro Edu Lobo Tem música pro Ivan Lins Que eu fiz Fiz música pra um monte de gente Tem música pro Amil de Holanda Entendeu? Aliás Aliás Ouçam esse disco Esse disco na verdade É uma preciosidade Esse disco é maravilhoso Tributo Do Fabiano Chagas É um disco esteticamente lindo Maravilhoso Passa uma paz enorme E eu tô tendo agora A felicidade de trabalhar Com algumas melodias Desse disco Exatamente E aí o Fabiano Me apresentou O Bill Frizzell Que eu não conhecia também Fabiano Infelizmente não conhecia Comecei a ouvir Algumas coisas O Fabiano me mandou Essa melodia E ele me disse Só escreva aquilo Que tu acha Que vai tocar O teu coração E eu li sobre O Bill Frizzell E eu li uma entrevista Que eu achei Muito interessante Com o Bill Frizzell Que ele falava Que durante muito tempo Assim Durante a carreira dele Ele buscava Na modernidade Na técnica No tecnicismo Assim Ele melhorar E se tornar Um guitarrista melhor Um instrumentista melhor Um músico melhor E que na verdade O passar dos anos Foi ensinando pra ele Que na verdade O que ele precisava Mesmo Assim Em essência Era voltar Aos sonhos De juventude Quando ele queria pouco Quando ele necessitava De pouco Os sonhos dele Voltaram a ser Um pouco mais livres Mais simples Como antes E aquilo Foi De uma De uma De uma lucidez Assim A entrevista dele Que foi Fantástica E eu Tem tudo a ver Com a música E eu disse Eu preciso escrever Sobre isso Sobre Esse amadurecimento Na vida da gente Com sabedoria Com parcimônia E que nos traz Qualidades Esse envelhecimento Com qualidades O amadurecimento Com qualidades Como profissional Como ser humano Como cristão Como enfim Como tudo Como pai de família Como né A gente precisa Isso Esse amadurecimento Devagar E com qualidade E aí eu disse Eu vou fazer Vou fazer Essa música Vou fazer Essa letra Sobre isso Sobre o Bill Fruzel E aí ela Casa tudo direitinho Porque ela Se chama assim Desde o início E vai continuar Se chamando assim Porque é maravilhoso Cara Falar É um testemunho Quase É um testemunho Exatamente É fantástico Ficou linda a letra E depois a gente vai Mandar isso pra ele Pra ele ouvir Vou ter que traduzir Vou ter que traduzir Pro inglês Pra ele Saber do que a gente Tá falando Mas ele vai Quando ele ouvir Quando ele Quando ele Ler a letra Ele vai falar Poxa Mas é exatamente isso Que eu sinto E tal Vai gostar pra caramba E eu gosto de ir atrás As pessoas A gente vai conseguir Falar com ele Eu tenho certeza Vamos tentar Vamos tentar Ô Fabiano Cara Canta uma pra gente Pra gente ver Eu sei que a gente Tá tudo muito cru A gente tá aprendendo As músicas ainda É Uma segunda música Que a gente fez Na verdade A primeira música Que a gente fez Foi o samba O samba O samba É demais É um samba Que eu tava com ele Na cabeça e tal E aí fiz a melodia Até terminei Essa melodia Na minha viagem Que eu tava Eu tinha levado Um violão e tal E aí passei pro Maninho Não tinha como gravar De lá E mandei Quando eu cheguei Logo quando eu cheguei Eu já gravei E mandei pra ele Mas eu nem vou tocar essa Vou tocar uma outra Essa música Que eu vou tocar aqui Agora eu vou tentar aqui Né gente Cantar perto do Maninho Aqui o Maninho Canta muito Fantabra Voz maravilhosa Né Do Maninho E eu não sou um cantor Assim Eu canto Não sou cantor É diferente Mas vamos lá Essa música Na verdade Veio através De um sonho Foi um sonho Eu sonhei com essa melodia Eu sonhei com essa melodia Acordei E já quis gravar Porque senão eu esqueço A minha memória é muito ruim Gravei Do celular E tal E fiquei com essa melodia E eu queria que fosse Uma música dedicada A Maria Né Mãe de Deus E Mas aí o Maninho Foi fazendo E aí ele Teve uma sacada Assim Vocês vão ouvir A letra Depois o Maninho Vai explicar a letra Porque ficou maravilhosa E ficou assim Super Uma poesia linda Né Olha só Então vamos lá O som do violão Tá legal Porque às vezes Se eu tirar o fone Também Porque tá com o microfone Do fone Não Dá pra ouvir bem Dá pra ouvir bem? Às vezes a voz Pode ficar um pouco alta Né Vamos tentar Logo dentro em mim A imensidão De quem Só ama Como amei Mil palavras Faltariam Sei dizer Simplesmente Como eu sinto Eu desaprendi Eu desaprendi A esperar Tanto que Acreditei Que um dia Eu geraria Forro bem Luz do dia Pequeno Oh Minha menina Eu Diria sempre Sim Mesmo as pedras O viriam Oh Minha menina Meu Ventre seco Eu quis Dizer sim Ao meu Senhor Tanto amor Sentir E toda mãe Carrega em si A dimensão Dar a vida É muito mais Que criação É um milagre A mão divina Minha filha A mim E a luz Carregarás Contigo Essa noção Quando fores Ter o Cristo Ao coração Serás Tu mais Um milagre Minha menina Minha menina Diria sempre Sim Mesmo as pedras O viriam Minha menina Amor Meu ventre Meu ventre Seco Eu quis Dizer sim Ao meu Senhor Eu Tanto amor Tanto amor Muito linda Nossa linda demais Faz tempo Que a gente não canta Faz tempo Porque já tem tempo Um mês e pouco É quase dois meses Coisa boa de ouvir Na verdade O Fabiano tinha me dito Baninho Essa melodia Foi feita Para uma música De Nossa Senhora Eu fiquei com aquilo na cabeça Eu sempre dou aquela matutada Antes de sentar pra escrever Porque já pipoca um monte de ideias Pra gente escrever Eu fico com muito anseio de escrever O Fabiano já viu que eu sou meio Um abraço pro Leonardo Leonardo Vergara tá aí Super guitarrista O Leozão Meu irmão Desculpa te interromper Imagina O Fabiano tinha me dito Eu tava cheio de ideias pra escrever Deixa eu dar uma paradinha pra pesquisar direitinho O que eu vou escrever O Fabiano é goiano Nasceu aí, Fabiano Nasci aqui Goiano do pé rachado Como a gente diz aqui Porque no tempo seco o pé racha O pé racha O pé racha Eu não gosto que eu falo isso nem a pau Uma vez eu tava no grupo de oração Nos Estados Unidos Há muitos anos Eu fui lá Aí fui fazer uma pregação E aí eu falei isso lá Que eu era goiano do pé rachado Cara, minha esposa ficou uma coisa Como você fala um negócio desse? Bom Aí eu fui pesquisar Quem é que era a padroeira Do estado de Goiás E aí eu encontrei Que a padroeira do estado de Goiás Era a Santa Ana Mãe de Maria Aí deu aquela vontade De escrever uma música Sobre Santa Ana Eu não conheço música Sobre Santa Ana E a música é exatamente isso É Santa Ana Cantando para Nossa Senhora Teoricamente A nossa composição É sobre Nossa Senhora Que esperava o menino Jesus Que esperava o menino Jesus Inclusive gerou até Uma dúvida nossa Fabiano Sobre se era correto A gente falar isso Porque a gente não tinha certeza Que Santa Ana acompanhou A gravidez de Nossa Senhora É, não existe essa certeza ainda Não é uma verdade absoluta É uma suposição E uma sugestão Mas provavelmente O que a gente sabe Que provavelmente sim Então a gente vai na arte É verdade Eu conversei na época Que a gente estava com essa dúvida Conversei com o padre Fábio de Mello Todo mundo sabe que é meu amigo Conversei com ele sobre isso E ele me falou assim Maninho, na verdade A função da arte É exatamente essa Despertar esse sentimento Nas pessoas A imaginar esse encontro maravilhoso Se isso realmente Não aconteceu Tenha certeza De que Santa Ana Já imaginava Que isso iria acontecer Entendeu? E a própria Maria mesmo A própria mãe de Jesus Também gostaria muito Que isso acontecesse Que esse momento acontecesse Então a arte De imaginar esse encontro Já é bonita Só por isso, né? Exatamente Só de imaginar Aí tem aquela pintura Do Da Vinci, né? É Da Vinci? Exatamente Aí depois eu acabei pesquisando Também existe uma pintura Do Leonardo Da Vinci Mostrando Santa Ana Ao lado de Nossa Senhora Com o menino no colo Com o menino Jesus no colo E aquilo eu disse assim Se erramos Leonardo Da Vinci Também errou É bom errar com Leonardo Da Vinci É ótimo Não tem problema, né? Continuamos assim Mas a música Ela fala exatamente isso Ela é bem sobre a gestação Mesmo de Maria Ela fala Minha filha, minha luz Carregarás contigo Essa noção Quando fores ter o Cristo Ao coração Serás tu Mais um milagre Porque o milagre Da vida É que é o importante E principalmente Da vida de Jesus Que veio a nos salvar Tudo o que fala Sobre Nossa Senhora Pra mim é muito especial Porque Eu sempre tive Sempre tive assim, né? Depois Antes de me converter Ao catolicismo Até os 15 anos Até os 15 anos Eu era testemunho de Jeová Porque a minha família O pai é testemunho de Jeová E a minha família É testemunho de Jeová A maioria Dos meus tios São testemunhos de Jeová Meu pai tem 84 anos Eu fui testemunho de Jeová Há mais de 60 anos Quando eu entrei Num ônibus A gente foi fazer Uma missão católica Eu ia pra igreja católica Pra tocar Porque eu queria viajar E tocar Eu tinha 15 anos Aí tinha um amigo Que tocava Que me chamou O cara começou comigo Um super baterista Que hoje é psicólogo Não toca mais Mas ele me chamou Tem uma banda de igreja Que eu tô tocando Vamos lá Vamos tocar Eles ensaiam Tem uns equipamentos legais Um estúdio bacana E vamos tocar Aí eu fui Foi uma missão A gente foi viajar Cara, na hora Começaram a rezar o terço E aquele tanto de ave maria Eu não entendi aquilo Meu Deus Mas me dava uma agonia Mas que esse povo Reza tanto ave maria Pra que esse tanto de ave maria E aí até eu entender Esse processo todo E aí foi um momento De muita pesquisa Aí eu fui pesquisar Sobre a igreja Onde eu me aprofundei Dos 15 aos 19 Eu fui me aprofundar Eu me batizei Na verdade com 18 E fiz a crisma com 19 Então até chegar nesse ponto Eu fui estudar mesmo Se eu for católico Eu vou ser um católico convicto Então eu sou um católico Convicto demais Hoje Porque eu estudei mesmo Fui estudar Por que Nossa Senhora? Porque então Tudo que fala sobre Nossa Senhora Pra mim é muito especial Por isso que eu queria Também que fosse uma música Pra Nossa Senhora Porque essa melodia Tem essa coisa brejeira Essa coisa Singela Delicada E por isso que eu queria Que fosse dedicada A Nossa Senhora Mas ficou maravilhosa a letra Porque tem essa coisa Aí ficou melhor ainda Porque aí vem Ana Santana Junto com Nossa Senhora E eu vou ser muito sincero Maninho Eu não sabia Que Santana Era padroeira Do Estado de Goiás Por que eu não sabia disso Porque aqui a gente Não tem muito essa tradição Sabia de comemorar Esse Santana A gente comemora muito A padroeira de Goiânia Que é Nossa Senhora Auxiliadora Mas a padroeira do Estado Não Quando você me falou Eu falei Cara, mas Santana É padroeira do Estado de Goiânia Eu não sabia disso Eu não sabia depois Tá legal Porque não deixa de ser Uma música pra Nossa Senhora Também Porque a gente tá falando dela O tempo todo O tempo todo Não, é o tempo todo É pra ela Com certeza Coisa boa Cara, e assim O que a gente O que a gente pretende Com isso Porque uma das coisas Que a gente partilha bastante É importante a gente Deixar registrado Aqui nessa live É a nossa preocupação Com o futuro Da música católica Da música religiosa Então eu gostaria Que a gente Encerrasse essa live Que a ideia Não era fazer uma live Muito comprida Porque o Fabiano Ele também tem compromisso Agora com os alunos dele Então a gente encerrar Tentando conversar Uns minutinhos aqui Só sobre o que Que a gente pretende Com essa música Onde a gente quer chegar Construindo músicas Desse tipo Pra disponibilizar Para as pessoas O que a gente Por que a gente tá A gente tá unindo esforços Aí pra tentar fazer Esse tipo de música Exatamente Então eu vou falar Um pouco da minha experiência Eu Ouvindo Esse tempo Principalmente esse tempo Que eu fiquei Um pouco afastado Do ministério Eu nem diria tanto Porque eu sempre Toquei nas missas Voltei Em 2016 Eu voltei A tocar nas missas Mais regularmente Mas afastado Esse ministério mesmo De missão Sair pra tocar Viajar E fazer coisa Gravar Eu percebi Que tava Todo mundo Tava indo Pro mesmo caminho Assim Musical Todo mundo Copiando muito Os evangélicos E essa coisa Do worship Que vocês sabem Que o worship É muito influenciado Pelo Hillsong Que é aquela banda Australiana Evangelha Que é linda É bonito Eu gostava tanto De ouvir isso Só que chegou Um certo momento Que eu me enjoei Eu falei Cara Mas não pode ser só isso Isso é bonito É lindo Mas só isso enjoa Tanto na igreja evangélica Quanto na igreja católica Isso começou a virar Uma certa mania Assim E o negócio A moda não passava E eu falei Cara Eu quero fazer uma coisa Mas Eu quero fazer uma coisa Primeiro brasileira Porque eu curto música brasileira E eu acho que dá pra gente fazer Música brasileira É A minha vivência é essa Agora Como fazer isso Como Aí a gente tá achando agora O jeito de fazer Agora com o Maninho Fazendo letra Principalmente com o Maninho Agora Tendo essa parceria com o Maninho Mas eu tinha essa preocupação Porque assim Tudo que eu vi Tava muito parecido Muito Aquela coisa de mercado Mercado É música pra vender Tudo bem O artista precisa Do seu sustento É importante também Mas Eu vou ser um artista Porque eu quero vender Porque eu quero ganhar Muito dinheiro com isso Isso nunca entrou Muito na minha cabeça Eu sempre fui um pouco Conservador Com relação a esse tipo De pensamento Porque quando eu comecei Era tudo muito difícil A gente tinha que carregar O som nas costas Sabe Para os eventos Eu sempre tive isso Arrumar ali Ajudar Nunca teve muita produção Né Então assim Eu sou daquela Aquele músico mais bruto Assim mesmo De chegar no mundo de oração E arrumar o som E ajudar a arrumar Não tem muita frescura É E essa coisa do mercado profissional Você falava Tá Me incomodava Eu posso estar errado Até com esse tipo De sentimento Me incomodava Então Eu falei Poxa Eu quero fazer Eu quero ser honesto Eu quero É só isso que eu quero Eu quero ser honesto Eu quero fazer a música Que eu gosto de fazer E eu sei que a gente Vai ter um público Para isso Que gosta disso E a gente Que vai divulgar isso Porque Esse tipo de música Que a gente está fazendo Não é uma música Que vai ficar só na igreja É uma música Que vai sair Porque assim É um tipo de música Que é arte E quando é arte Tem o nicho Tem o nicho da igreja Mas tem as pessoas de fora Que vão ouvir E vão falar Poxa Mas isso é É diferente Esse pessoal Que é da igreja católica Poxa Mas que música diferente É essa Sabe Né Então Esse é o nosso desejo Também Né Porque quando a gente Ouve As músicas E eu comecei a ouvir As coisas do Maninho E não é aquela coisa Batida Aquele tipo de letra batida Que fica rimando Aquelas coisas muito simples Para pegar No grupo de oração Não é só Tem toda uma Uma poesia Tem toda uma construção Poética Então isso é importante Também Para mim Né Eu tenho músicas Muito simples As minhas letras São muito simples Eu gosto também De fazer isso Mas Tem a coisa Da construção harmônica Né Que eu sempre Estou privilegiando isso A coisa melódica A coisa harmônica Por mais que a letra Seja simples Mas tem isso também Né O Maninho também Tem músicas que são simples Harmonicamente Né Maninho Mas que as letras São super bem construídas Assim Tem uma coisa Então assim Você vai equilibrando isso O meu pensamento é esse Eu acho assim Que a gente vai começar Um trabalho agora Vai fazer Vai dar super certo Porque não tem como não dar Porque isso vem do coração de Deus Para começar daí Né Deus quis fazer Se Deus não quisesse fazer A gente ia me incomodar tanto Deus me incomodou demais Né Ao ponto de eu ter que fazer Alguma coisa Então E colocou o Maninho no meu caminho Para me ajudar também Então a gente vai se ajudar agora E a gente vai fazer Vai rompendo aí As fronteiras aí E vai chegar em algum lugar Com isso Né E é um tipo de música Que vai Que daqui a 20 anos A gente quer escutar Eu penso assim Eu quero escutar Daqui a 20 anos Falar Cara O quanto isso é bom O quanto isso ainda é bom De ouvir Porque eu escuto coisas minhas Que eu gravei Antigamente que eu falo Cara Não tá legal isso aí Eu não quero ter esse sentimento Sabe Eu quero ter o sentimento Não cara Isso é bom Esse último disco que eu gravei Ainda é bom pra mim Já tem 3 anos Ainda é bom Então eu acho que eu consegui Chegar num ponto Sabe Então eu quero Eu quero ter essa experiência também Sabe Porque eu pego discos aqui Antigos Da década de 70 Que eu falo Cara o tanto que isso é bom Eu quero ter essa mesma sensação Quando eu pegar um disco meu Ou uma música Disco não né Que não vai ter mais disso Mas ouvir uma música No Spotify Ou em alguma Plataforma digital E falar a mesma coisa Exatamente Eu As minhas preocupações Fabiano São muito parecidas Com as tuas E eu tenho Eu tenho uma Uma preocupação Assim imensa Com relação Ao Emborrecimento cultural Assim né Que tá acontecendo Geral né É As pessoas Na verdade A nossa cultura Ela Existe uma Existe uma cultura Sendo produzida Existe muita gente boa Fazendo música Fazendo teatro Fazendo dança Tem gente muito boa Por aí Só que Não se tem muito mais espaço Pra isso A música comercial Ela Ela se agigantou Tanto Que As outras manifestações Artísticas Expressões artísticas Perderam Espaço E assim Eu acho que a gente Tem que dar um pouco De contribuição Assim também Pra isso Apareceu um cara Com a tua Com a tua Qualificação Entendeu A gente tem que Unir forças E fazer Eu sempre falo isso A vida toda Com o Leonardo Que é o cara Que me acompanha A minha vida toda O Léo Eu disse assim Léo Cara Pelo menos A nossa parte A gente está fazendo A gente está procurando fazer A gente está tentando fazer Do jeito que a gente consegue Mas a gente vai tentar isso E esse emburrecimento cultural Eu me preocupo também Dentro da minha igreja Dentro da minha música Que é a música católica Eu fico preocupado Com o assunto Sempre repetido Com aquela fórmula De bolo Que se faz Na hora de escrever a letra Na hora de compor Uma melodia Bom, isso aqui deu certo Então vamos fazer bem parecidinho Aqui Porque vai dar certo Também vai vender Então isso aí É uma preocupação imensa Vamos fazer a nossa parte Espero que as pessoas Também nos apoiem Também com relação a isso Porque é um tipo de música Que não deixa de ser também Um pouco de sacerdócio Da nossa parte Um pouco de entrega De serviço Então estamos nós aqui Lutando, né Fabiano? Eu, tu E certamente as pessoas Que nos acompanham aí Elas entendem sobre isso, né? Então assim, hein Fabiano? Cara, tu gostaria De falar mais alguma coisa E tal? A gente está Eu até estou Eu até estou procurando Não, não A gente pode ter um tempinho a mais ainda Eu estou procurando aqui A carta aos artistas Porque o papo O João Paulo II Fala disso, né? Na carta aos artistas, né? Ele fala dessa coisa Do comercial Essa coisa do Da vocação do artista É Me mandaste essa carta, hein? Isso O artista Olha só Olha só Eu vou ler aqui Um pedacinho Ah, olha só Isso aqui Eu vou ler só Esse trechinho aqui Olha só Que interessante A vocação Diferente de cada artista Ao mesmo tempo Que determina O âmbito do seu serviço Indica também As tarefas Que deve assumir O trabalho duro A que tem de sujeitar-se Olha só O trabalho duro Que é pegar Uma música Poxa, vamos trabalhar na letra É um trabalho difícil Você compõe esse tipo de harmonia Você tem que estudar Para fazer isso Você tem um conhecimento Sujeitar-se A responsabilidade Que deve enfrentar Um artista Consciente de tudo isso Sabe ainda Sabe também Que deve atuar Sem deixar-se dominar Pela busca De uma glória efêmera Ou pela ânsia De uma popularidade fácil E menos ainda Pelo cálculo Do possível ganho pessoal Há portanto Uma ética Ou melhor Uma espiritualidade Do serviço artístico Que ao seu modo Contribui para a vida E o renascimento do povo A isto mesmo Parece querer aludir Cipriano Alwidge Cita aqui Uma pessoa quando afirma A beleza É para dar entusiasmo Ao trabalho O trabalho para ressurgir Então isso aqui Sempre me guiou Esses dizeres aqui Do João Paulo II Perfeito, cara Perfeito Pelo ganho O cálculo O cálculo do possível Ganho pessoal Da fama E tudo Não é só isso Tem um trabalho artístico É aquilo que fica Que você faz e fica É consistente Não é o McDonald's A diferença de você ir para o McDonald's Ou você ir para um sanduíche gourmet É totalmente diferente O McDonald's é produzido Em grande massa Aquela coisa Mas E o sabor Aquela coisa A Sutil As sutilezas A sutileza é muito importante Não que eu não goste Aí eu não quero confundir Não que eu não goste Não que eu não goste do McDonald's É não que eu não goste também De vez em quando De vez em quando Claro Tem suas costas De vez em quando De vez em quando Você vai no McDonald's Mas se eu vou comer no McDonald's Todo dia Eu não vou Né Parece que a gente é chato Que a gente quer cortar Não Não é isso não Exatamente Poxa É tão legal Você chega no grupo de oração Tem uma pessoa tocando forró lá É bom também Tocando aquelas músicas Muito simples Legal Vamos fazer Eu faço Eu toco também Eu vou Mas não é só isso Não pode ser só isso Então a gente precisa levar Principalmente os músicos Eu acho que tem muito músico Aqui ouvindo a gente Vamos estudar Vamos nos preparar E vamos fazer coisas Grandiosas Fazer coisas grandiosas Maravilha Então vamos deixar Só um abraço especial Para as pessoas Que nos acompanharam Tantos amigos aqui Eu não vou conseguir ler O nome de todos Porque muita gente passou Carol, Aline, Calu, Pinheiro, Danúbia Tanta gente Legal e importante Um abraço para todo mundo E para finalizar Cara, gostaria de te agradecer mesmo Por esse resgate Que tu está fazendo na minha vida Como músico Que isso, mano E para mim Está sendo muito importante mesmo Essa minha reconstrução Como letrista O Fabiano Ele me convidou Para fazer uma tarefa Que para mim Eu nunca tinha me considerado Um letrista De verdade Eu sempre fiz o que Minhas músicas necessitavam E eu estou me descobrindo Agora Também um letrista Porque as músicas As melodias do Fabiano Elas exigem Um nível de concentração E de cuidado Que elas estão me fazendo crescer Então é legal isso Quando a tua arte Me faz crescer E eu me esmero A ponto de te entregar Alguma coisa Que tu diga assim Bom, eu tenho orgulho De cantar isso É tão legal Tão bonito Te ver cantar as músicas Que eu escrevi As palavrinhas Isso é maravilhoso Isso é demais Obrigado E eu agradeço você também Porque foi um achado também Você também está contribuindo Porque eu acho que eu sozinho Eu não daria conta Eu não saberia muito bem O que fazer Então foi uma resposta De Deus também Eu creio que foi uma resposta De Deus Para a gente E ele mostrando para a gente Que tem muita coisa ainda Porque em pouco tempo A gente já deve ter Umas oito, nove Composições já Né, Mani E logo quando eu tiver Mais tempo Que agora está uma correria Começar a compor mais E mais e mais Para a gente poder escolher E fazer um trabalho E futuramente A gente vai fazendo A gente vai fazendo Do nosso jeito A distância Igual a gente lá No Rio Grande do Sul Eu aqui em Goiás Um calor tremendo Agora começou a chover aqui Mas graças a Deus Mas lembra se não o calor E a gente se encontrar E fazer coisas juntos E show juntos Porque vai acontecer isso Naturalmente Então eu te agradeço também Poxa Obrigado Por você ter aceitado Estar comigo Nessa empreitada Maravilha Se Deus quiser Isso tudo vai acontecer Grande abraço Meu amigo Beleza Grande abraço Gente Obrigado A gente volta A fazer mais coisas Se Deus quiser A gente vai fazer Algumas coisas De repente fazer Uma live no Youtube Ajudem a gente A compartilhar Os nossos canais O canal do Fabiano O meu canal Para a gente tentar Ver se a gente consegue Uma maneira De chegar mais fácil Até vocês Para a gente expor A nossa arte Dessa forma É isso aí Gente Grande abraço Grande abraço Grande abraço Fica com Deus Grande abraço A todo mundo Que participou Com a gente Aqui Nessa live Deus abençoe A vida de vocês Maravilha Abraço